Vamos aos materiais? Nesse trabalho, eu vou usar uma argola de 3,5 cm, uma bolinha de madeira, que no caso meu aqui é um quadradinho de madeira. Ele tem o quê? 10 mm, 1 cm, né? 1 cm. E escolhi para esse tutorial, esse barbante é uma mecha aqui de Portugal, que ele tem também 4 mm, tá? 4 mm. Não pode faltar a fita métrica, a tesoura, aqui eu vou usar uns alfinetinhos que eu gosto de prender aqui, a cola universal, se for preciso, que é uma cola de artesanato, é silicone, e a nossa fita cola, que eu coloco aqui nas pontinhas do fio para não desfiar. Então, bora lá? A argolinha. Para começar, nós vamos juntar as pontinhas de todos os fios, passar na argolinha e encontrar o meio, tá? Já vou prender a argolinha aqui. Pronto. Agora que encontramos o meio, nós vamos arrumar os fiozinhos, tá? Para eles ficarem bem certinhos e vamos fazer um nó de brigadura aqui. Então, a gente faz uma argolinha e começa a girar um fiozinho embaixo do outro, para ele ficar bem arrumadinho. Então, nós vamos enfiar aqui na laçada, pegar a outra ponta e puxar até você sentir que chegou no meio. Quando você sentir que chegou no meio, puxa para os dois lados, tá? Nós vamos subir aqui, puxando os fios, olha. Olha como é isso. Agora, todos os fios estão bem arrumadinhos. Nós vamos cortar aqui. Aí, o que que eu faço? Cortei, eu pego aqui, olha, e puxo com esse aqui, para ele poder entrar, olha. Viu? Ele fica bem lá dentro. Vamos empurrar com a tesoura. E olha que nó firme. Empurra novamente com a tesoura. O trabalho está bem firme. Então, vamos continuar. Agora, eu separei de quatro em quatro. Nós vamos trabalhar com esse aqui. O que a gente fizer aqui, vai se repetir nas outras perninhas do nosso ringue. Então, vamos lá. Primeira coisa. Separo aqui, vou fazer, olha, por cima, por dentro e levo até lá em cima. Agora, por baixo e por dentro e levo até lá em cima. Então, eu formei uma laçada, tá vendo? Por cima, por dentro, por baixo e por dentro. Vou arrumar a câmera aqui para enxergar melhor, ó. Tá vendo? Por cima, por dentro. Ninguém vai mais esquecer isso. É a laçada inicial. Por baixo e por dentro. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, hein? Eu tô com a voz ruim e tô aqui fazendo um tutorial. Mas já já eu fico boa e tô com alergia. Por cima, por dentro. Não deixa de se inscrever. Dá essa força aí. Por baixo e por dentro. Dá essa força aí que eu tô sem força. Então, o que nós vamos fazer agora? Nessa pontinha aqui, que eu não trabalhei agora, eu vou inserir uma bolinha, tá? Então, vamos ver se ela vai entrar aqui com essa fitinha. Com a fita, olha, fica mais fácil. Pronto. Viu? Agora, nós vamos dar uma apertadinha assim, ó. Pra ficar mais inclinadinho. Vamos trabalhar com esse fio. Por cima, por dentro. Por baixo e por dentro. Por cima, por dentro. Por baixo e por dentro. Vou diminuir aqui. Por cima, por dentro. Por baixo, por dentro. Por cima, por dentro. Por baixo e por dentro. Olha, um, dois, três, quatro. Aqui eu fiz quatro. Nesse aqui eu vou fazer cinco, tá bom? Então, preste atenção. Por cima, por dentro. Por baixo, por baixo e por dentro. Vamos agora inserir a bolinha onde? Nesse fio aqui. Nosso quadradinho. Puxou. Agora, a gente puxa aqui pra ele ficar redondinho, tá? Nós vamos trabalhar com esse fio aqui. Pronto. Desmanchei. Um, dois, três, quatro, cinco. Faço aqui, ó. Uma enrugadinha. Esse fio aqui, coloca a nossa bolinha. Puxei. Agora, nós vamos trabalhar com esse fio. Lembrando que, ó, fica sempre um pra fora. Tá? Vou aumentar aqui pra vocês verem melhor. Por cima, por dentro. Por baixo e por dentro. Por cima, por dentro. Por baixo e por dentro. Vamos lá, coloquei a bolinha. Vou puxar aqui pra ele ficar meio viradinho. Vou puxar aqui pra ele ficar meio viradinho. Vou puxar aqui pra ele ficar meio viradinho. Por cima, por dentro. Por baixo e por dentro. Vou colocar outra bolinha. Agora, nós vamos fechar com um nó duplo. Só que nós vamos pegar os fios menores e colocar no meio. E os maiores na ponta. Então, pega o seu trabalho e observa. Vê qual os fios maiores. Coloca na ponta. E aí, nós vamos fazer o nó duplo. Que, na verdade, com o fio alternado, né? Então, vamos fazer um nozinho. Dois. Dois. E aí, nós vamos fazer um nozinho. Fiz aqui, ó, vou fazendo os outros. São 20 nozinhos duplos. Vamos lá? Lembrando que eu comecei no meu lado esquerdo. Então, por cima, por dentro. No primeiro, nós só trabalhamos quatro laçadas, tá? Lembra que tem que empurrar, colocar a bolinha e começar a fazer com esse lado. Agora, no próximo, serão cinco laçadas. Bora? Lembrando que, pra começar o nó duplo, nós temos que inverter. Os fios de fora passam para dentro. Eu faço um nó. O quatro. E faço o P. Então, eu fiz o primeiro nozinho. Agora, eu vou seguir, porque eu quero fazer 20 noz duplos. Vamos lá? Já fiz aqui as três perninhas. Daqui até aqui, 21 centímetros. Ou 20 noz. Então, agora, nós vamos continuar. Vamos medir agora 8 centímetros. Vou até marcar aqui. Para que a gente possa fazer a ligação dos dois fios. 8 centímetros. Então, eu vou pegar aqui e vou fazer uma dupla. E nos outros dois, a mesma coisa. Vamos fazer uma dupla. Aperta bem para ficar certinho. Aqui também e aqui também. Agora, eu vou traçar 5 centímetros daqui até aqui. 5 centímetros. 5 centímetros. 5 centímetros. 5 centímetros em todos eles. Porque eu vou intercalar os nós. Então, eu vou pegar 2 fios daqui, 2 fios daqui com 2 de cada. Tá vendo? Aqui vai ser um nó, aqui vai ser outro nó. Então, eu venho aqui e faço um nó duplo. E aqui, ele tem que parar aqui. O fiozinho do meio, nós arrumamos depois. Olha, o fiozinho do meio, é só segurar aqui e puxar. Nosso nozinho duplo. Aqui, o outro nozinho duplo. Agora, aqui, nós temos que juntar. Então, eu vou passar para frente. Jogo esse para dentro. E faço um nozinho duplo. Posso me basear aqui no mesmo, na mesma medida dos outros, olha. Pronto. Agora, nós vamos medir mais 5 e fechar aqui. Mais ou menos aqui. Então, nós vamos fazer a laçada. E vamos girar o fio. Encaixando sempre assim, um embaixo do outro. Aqui, coloco para dentro. A cola, quem quiser colocar a cola, coloca aqui nessas pontinhas, tá? Agora, eu vou fazer nó barril com esses três fios aqui, que ficaram maiores. Para depois eu cortar. Ó, nó barril. Uma volta, duas voltas, três voltas. Aí, eu puxo tudo. Com as duas mãos, ó, a gente faz força. Vou cortar aqui no 13, porque tem uma pontinha menor. Vou cortar aqui no 13. E aí, a gente pode chegar aqui e desfiar. E como é um barbante, ele pode ficar desfiadinho. E tá prontinho. E aí, ele ficou assim. Vou colocar na plantinha e volto para mostrar. Se gostou, não se esqueça de se inscrever no meu canal. E deixa o like. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.